Muito obrigado, muito obrigado, Paulo Muito obrigado, Mônica, pelo convite Pela oportunidade de estar aqui com vocês Conversando um pouquinho Sobre TRL E sempre lembrando, eu sou engenheiro Também em TRL é uma questão Técnica, é uma questão de avaliação Técnica, então o meu foco Principal é nesse Aspecto, passar para vocês um pouquinho do conceito De onde vem a ideia do TRL E por que ele é importante E no final Mais para o final, vamos conversar um pouquinho Sobre como isso Impacta na valoração Dos projetos de desenvolvimento Tecnológico Então o que eu vou conversar com vocês Por que é importante a gente avaliar A maturidade tecnológica Vou fazer alguns comentários iniciais Sobre ciclo de produtos Que quem trabalha com desenvolvimento De tecnologias deve ter sempre em mente Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia TRL, como é que vocês podem Entender melhor Como avaliar o estágio TRL do projeto que vocês trabalham Vou dar alguns exemplos de aplicação E aí, então, a gente vai falar Um pouquinho sobre risco e retorno E como que a gente insere TRL Nessa história Nos projetos de desenvolvimento E fazemos uma conclusão rápida Então, por que que isso é importante? Eu estava quietinho Recém-formado lá no Clássico Aeroespacial De São José dos Campos E em 1989 Eu fui recrutado Pela Mesbla Aviação Que era o departamento da Mesbla Uma divisão da Mesbla Que cuidava de projetos de alta tecnologia De projetos de aviação Para seu elo de ligação Com a Matra Space A Matra, uma empresa francesa Fazia plataformas de satélite E na época Estava tendo uma concorrência no Brasil Para a substituição da primeira geração Dos satélites de comunicação brasileiros Eram os satélites A1 e A2 E eles iam ser substituídos pelo B1 e B2 Tinha dois concorrentes A Hughes Space Systems Dos Estados Unidos E a Spar Aerospace canadense A Matra fazia parte do consórcio Da Spar Aerospace Qual foi a cronologia? Quem ganhou essa concorrência no final Foi a Hughes Space Systems E qual foi a cronologia? Em 1990 A concorrência foi em 89 Em 1990 foi assinado o contrato com a Embratel O satélite, o primeiro satélite O B1 Foi lançado em 1994 E esse satélite ficou em órbita Ficou em uso até 2010 Em 2010 ele foi transferido para a órbita cemitério Ainda está lá orbitando a Terra Mas ele já não está mais operacional Por que o ETRL é importante? Porque imaginem só que lá em 1989 Tanto a Spar Aerospace como a Hughes As duas tinham que tomar decisões técnicas fundamentais Como é que ia ser esse satélite? Qual o tamanho desse satélite? Quantos transponders de comunicação Vocês iam colocar dentro desse satélite? Qual a potência máxima Que esses transponders poderiam ter? E como é que você sabe qual é a potência máxima? Depende de quanto você tem de painel Para captação de energia solar Quando a gente vê hoje a fotografia da estação espacial A gente vê aquele monte de painéis De captação de energia solar Que estão anexados a ela para gerar eletricidade O satélite é exatamente a mesma coisa Ele precisa captar energia solar Para transformar em energia elétrica E essa energia elétrica é importante Para fazer o satélite funcionar Mas também para carregar as baterias do satélite Porque o satélite é geoestacionário Ele fica sempre na mesma posição Em relação à Terra O que significa que durante umas 10 horas 10, 11 horas por dia O satélite não recebe a luz do sol Porque você está no período de noite E à noite você fala no telefone À noite você vê televisão Portanto, à noite o satélite tem que continuar funcionando Então ele precisa ter baterias Que alimentem os transponders Para você continuar recebendo e transmitindo os dados Então imaginem só que lá em 1989 Você está preparando a proposta Para entrar na concorrência da Embratel Você tem que especificar um produto Que vai ficar funcionando no satélite Até 2010 São 21 anos à frente Qual é a tecnologia que você escolhe Se você escolher uma tecnologia muito antiga O seu satélite vai ter um baixo desempenho Se o seu satélite tiver um baixo desempenho Você não vai conseguir ganhar concorrência O satélite da Hilgs, por exemplo Ele é um grande cilindro Ele é estabilizado por rotação Então ele é um grande cilindro E o cilindro Só metade do cilindro está exposta ao sol A outra metade está na sombra Então quanto você consegue gerar de eletricidade É limitado pelo tamanho do cilindro E pela performance Pelo desempenho De todas as células de captação de energia solar Que você tem Qual é o índice de performance Que você usa para essas células Hoje as células de energia solar Têm pelo menos 60% a mais De produtividade Para mesmo a iluminação do sol Do que tinha naquela época Qual é a que você usa? A tecnologia de hoje Ou a tecnologia O satélite foi especificado em 89 Foi lançado em 94 São 5 anos Quais são as tecnologias Nesse período de 5 anos Entre você especificar os seus amplificadores Suas baterias Suas antenas São 5 anos Entre especificar e construir E instalar no satélite O que é que pode evoluir de tecnologia nesse período? Como é que eu posso ser agressivo? Para isso é que foi desenvolvido o conceito de TRL Para você poder então avaliar Poxa vida Essa nova Essa nova célula solar Que foi desenvolvida pela Itachi do Japão Ela já está pronta para uso? Não Tá bom Ela está só no laboratório Ou ela já está em pré-produção? Qual é o TRL desta nova tecnologia? E a partir daí É possível você tomar uma decisão mais educada Sobre que equipamentos você vai colocar No seu satélite Bom Falando um pouquinho sobre a adoção de tecnologia Toda tecnologia nova Tem algumas características Essa é a curva de adoção de tecnologia Chega uma tecnologia nova Você tem os novidadeiros As pessoas que adoram as novas tecnologias Rapidamente adotam essa tecnologia Depois você tem os prematuros Que logo em seguida vão adotar essa tecnologia Tem a maioria mais A maioria que adota primeiro E a maioria já mais Um pouco mais demorada E você tem os retardatários Que demoram anos Para adotar novas tecnologias A gente viu muito disso Pense aí nos seus avós Nos seus pais Quanto tempo eles demoraram Para usar o telefone celular Quanto tempo eles demoraram Para usar o smartphone E como eles se relacionam com o smartphone Hoje você vê crianças de 2, 3 anos Fazendo miséria no smartphone Enquanto que o seu avô Seu pai mais idoso Pode ter dificuldade de fazer coisas simples Isso explica Esse comportamento diferente Em termos de adoção de tecnologia E toda tecnologia Sem exceção Tem uma curva de desempenho Desse tipo Ela é lançada Na medida que ela vai se desenvolvendo Ela melhora muito Ao longo do tempo Essa tecnologia Chega na maturidade Quando ela está no pico De maior desenvolvimento tecnológico E depois eventualmente Ela vai ser substituída Para uma outra tecnologia E aí Mesmo que ela não desapareça A performance Dos produtos disponíveis Diminui bastante Isso aqui nós temos Dezenas de exemplos interessantes Que a gente pode falar Máquina de fax Pode ser um exemplo Máquina de escrever É um exemplo que eu adoro Porque Na maturidade Da tecnologia Da máquina de escrever Você tinha máquinas Da IBM Máquinas da Olivetti Que faziam chover Você tinha tipos diferentes Que você podia trocar Na IBM Era uma esfera Com tipos diferentes Letras em itálico Letras Com formato diferente Como a gente faz hoje No computador Antes era complicado A máquina de escrever Tinha só um tipo Então Tanto a Olivetti Tinha uma espécie De uma margarida Que era uma roda Cheia de Cheia de caracteres Essas máquinas Faziam previsão De largura da folha Para ajustar as margens E seu documento Ficar todo bonitinho As máquinas eram diabo Tenta comprar uma máquina De escrever hoje Eu precisei Alguns anos atrás Eu precisei comprar Uma máquina de escrever Para poder emitir Nota fiscal Da minha empresa Porque a prefeitura Não tinha ainda Nota fiscal eletrônica Onde é que você acha Uma máquina de escrever? Eu pesquisei Só achei a máquina de escrever Da Brother Que não tem 10% Dos recursos Que essas máquinas tinham Então Toda a tecnologia Passa por esse ciclo Mesmo que a tecnologia Continue existindo Ainda tem Filme para a máquina fotográfica Se você for procurar Você ainda vai achar Só que Antigamente Você tinha filme De 30 asas De 60 asas 100 asas 200 asas 400 asas Que é a sensibilidade Do filme 1600 asas Hoje você não tem mais isso Antes tinha filme Para slide Preto e branco Colorido Para papel Nada mais disso tem Hoje você Se você quiser Achar filme Para máquina fotográfica Pode ter certeza Você vai ter Uma disponibilidade Muito menor Então Isso acontece Com qualquer tecnologia Algumas tecnologias Esse tempo Esse tempo Pode ser Um século A tecnologia Dos automóveis Ela está aqui No seu topo Está acabando Os automóveis Vão ser substitutos Daqui a uns 20 30 anos E 30 anos Por outras formas De transporte Mas Demorou um século Para isso E esse ciclo todo Para a máquina De fax Demorou o que? 15 anos 20 anos Então A duração Desse ciclo todo Pode variar De produto Para produto Mas é inevitável Que isso aconteça E uma outra coisa Também que é interessante A gente lembrar É que muitas vezes A gente vê Esse tipo de comportamento No lançamento De produtos Quer dizer Você lança Um produto novo Uma nova tecnologia Essa tecnologia É vista como A salvação da lavoura Esse é o negócio Que vai resolver Todos os problemas Do mundo E aí A gente percebe Que não é bem assim Que essa tecnologia Tem também Suas falhas Tem também Suas limitações E ela acaba Caindo em desuso E depois Você vai Naturalmente Retomar o crescimento Um exemplo clássico É TV a cabo TV a cabo Então Assinatura de TV Por satélite Todo mundo achava Que isso era Uma maravilha Fantástico Todo mundo agora Tem muito mais canais Muito mais opções Muito mais qualidade Só que o que foi Que aconteceu Apareceu A televisão Distribuída pela internet Então esse negócio Deixou de ser interessante Continua crescendo Continua tendo clientes Porque você tem Áreas rurais Afastadas Onde não tem Internet de qualidade Para você usar O streaming Da televisão Mas já não tem mais Aquele crescimento explosivo Que teve Lá no começo Um exemplo Que eu me lembro Também Da área médica O interferon Alguns anos atrás O interferon Foi propagandeado Como O remédio perfeito Ia curar De unha encravada A câncer terminal E depois E depois isso desapareceu E agora A gente tem visto De vez em quando Algumas matérias Falando sobre o uso Clínico de interferon De novo Outro exemplo O famoso RNA mensageiro Que está na moda Também é propagandeado Por todos Como a solução Tecnológica Para qualquer tipo De doença Provavelmente A gente vai ver Que segue Esse mesmo curso Ele vai ter Algumas aplicações Depois cai um pouco De deslujo E depois Volta a um processo De crescimento E de atingimento Da sua maturidade Bom Vamos agora Falar então Especificamente Sobre essa tecnologia TRL Do ponto de vista Conceitual Esses modelos De ciclo de vida De produtos Ciclo de vida De tecnologia São importantes Mas eles não ajudam Muito Quando você tem Que resolver Aquele problema Que eu chamei A atenção Lá no começo Qual a bateria Que eu escolho Para colocar No meu satélite Eu escolho Uma bateria De níquel Cádmio Escolho Uma bateria De hidreto Metálico Qual é a bateria Que eu escolho Para colocar No meu satélite E no campo Aeroespacial Então como A Mônica Já mencionou A NASA desenvolveu A tecnologia Ou a metodologia Na verdade Do technology Readiness level Que é o grau De prontidão Tecnológica Ele Como vocês viram Trabalha com Nove níveis De tecnologias Que são Os princípios básicos Que são Observados E relatados É o princípio básico Da ciência Isso aqui Normalmente é ciência Depois A partir De princípios básicos Você precisa Formular Uma aplicação Tá bom Eu tenho aqui Uma tecnologia nova O que eu posso fazer Com essa tecnologia No mundo prático Ah poxa vida Tem isso aqui Eu posso de repente Fazer Sei lá Uma Uma nova Maneira De produzir Polietileno Então depois disso Você tem que demonstrar Isso Analiticamente Ou experimentalmente Todos esses componentes De ser utilizado Eu fiz aqui Um mapa Uma espécie Um roadmap De como que isso Funciona Num projeto Específico Tá Então eu pensei Num Laser Rangefinder O laser Rangefinder Basicamente é um Medidor de distância Isso Para os militares Tem uma série De É muito importante Quando você está No campo Você precisa calcular Fogo de artilharia Você precisa Estimar A distância Em que o inimigo Está Seja em batalhas Navais Seja em batalhas Terrestres Saber a distância É algo fundamental Então Alguém Falou Poxa vida Eu posso usar o laser Para medir a distância Esse equipamento Que vocês veem Essa fotografia Aí Do lado esquerdo São os primeiros Equipamentos De medição De distância A laser Que foram lançados No mercado Era para uso Exclusivamente militar Custavam Centenas de milhares De dólares Cada um E aí Do lado direito Você tem uma fotografia Exatamente Do mesmo equipamento Exatamente A mesma função Medir distância Só que isso Hoje custa 150 reais Comprado pela internet E está disponível Então Para vocês verem Como Quando você desenvolve Desenvolvimento Tecnológico Vai Muito além Daquilo que você Pode imaginar No começo Certamente Quem pensou Em medir distâncias Usando o raio laser Nunca Pensou Que pudesse Ter um medidor Desse tamanho Pequenininho De bolso E tão barato Como é que funciona A designação Dos níveis De TRL Para esse Para esse Projeto Então Qual é o princípio Básico O princípio básico É o conceito Do laser O laser É uma fonte De luz Que ela é Coerente Ela é Colimada Qual é a propriedade Do laser Se eu projetar O raio laser Num alvo A 20 km De distância Quando chegar No alvo Você ainda vai ter Um ponto de luz Um ponto de luz Com 1, 2 mm De diâmetro Ele não vai se espalhar Ele vai continuar Colimado Concentrado Então Isso permite Que você Enxergue Se a luz Se espalhar Você não consegue Enxergar o reflexo Dessa luz Se a luz Está colimada Pontual Você consegue Enxergar o reflexo Aí você pode Acender a luz Medir quanto tempo Demora para ela Chegar e voltar Divide esse tempo Por dois E você sabe Qual é a distância Que está o alvo Porque você sabe Qual é a velocidade Da luz Qual é o segundo passo TRL É justamente Quando então Você parte disso Do conceito Do laser Para o conceito De que um pulso De laser Que você consegue Enxergar Pode te permitir Medir uma distância Então vejam só Que quando você Está no TRL 2 Você não tem Você tem uma ideia Você ainda não fez nada Para o TRL 3 O que você faz Você precisa ter Uma fonte De emissão Do laser E você precisa Ter uma fonte De detecção Do laser E as duas Precisam funcionar Aí você está No TRL 3 Gente TRL 3 Perto daquele produto Que eu mostrei Ainda é Muito Muito básico O TRL 4 É quando você Então já tem Uma forma De medir O tempo De retorno E o TRL 5 É quando você Sai do laboratório Com essa traquitana Toda Então no TRL 4 Você botou Um emissor de laser Botou um receptor Botou um osciloscópio Para medir a distância Fez em laboratório Funcionou Aí eu vou sair Vou botar isso No campo de futebol Da escola E vou fazer isso de dia Vou fazer isso de noite Aí eu provavelmente Vou descobrir Que o laser Não pode ser Na faixa visual Porque se o laser For na faixa visual E tiver neblina O inimigo vai ver Da onde o laser Está saindo Então eu vou ter que usar Um raio laser Que seja fora Do espectro visual Aí eu vou adaptando O produto Em função disso E chega No 6 Quando então Você vai juntar Esse emissor Esse receptor E aquele O que antes Podia ser Só uma medição Do tempo E você podia fazer O cálculo na mão No nível 6 Não Você já precisa ter Alguma coisa Que mostre A distância Diretamente Portanto você já tem Alguma coisa Que não é mais Conceitual Que é funcional Aí você vai ter Um protótipo representativo Que é uma ideia Final do produto E vai fazer A certificação Desse produto Testar no frio No calor Com fumaça Com poeira Em cima do carro Dentro do navio Aí então Você fez todos Esses testes Efetivamente Certificou Você pode vender Isso no mercado Então Essa evolução Desses níveis De TRL Vocês podem achar Tem várias Se vocês procurarem Na internet Vão achar Várias referências Sobre como fazer A designação Do nível TRL Em indústrias Diferentes Um outro exemplo Isso aqui São exemplos reais Isso aqui Eu falei Com os meus amigos Lá da Embraer E eu falei Me dêem alguns exemplos De como que vocês Usam o TRL Então Aqui para vocês verem Para os motores Dos aviões Eles escolheram Para a nova geração Deles Um motor Da Pratt Whitney Que tem Uma caixa De transmissão Entre a turbina E aquele FAN Que é aquele Grande disco Que tem na frente Aquelas palhetas Grandes Que tem na entrada Do motor Sempre teve Um problema sério De casamento Aquelas palhetas São muito grandes Elas precisam Girar Numa velocidade Muito mais baixa Do que a turbina Que fica dentro Do motor E que é quem Efetivamente gera A potência mecânica Então isso Foi muito difícil Sempre você Casar Essa rotação Mais baixa Com a rotação Muito alta Da turbina E os canadenses Da Pratt Whitney Fizeram Um sistema De engrenagens Para fazer A redução Da velocidade Do FAN Esses motores Que estão Nos Embraer E2 Usam essa tecnologia 15% 15% De economia De combustível Quando usa Essa tecnologia Então vejam só Que diferença Ao mesmo tempo A Rolls-Royce Tinha apresentado Para Embraer Uma tecnologia Híbrida Em que você Tinha um motor Elétrico Acoplado Ao eixo Do motor Porque o avião Precisa de muito Mais potência Para decolar Do que para voar Então a Rolls-Royce Fez um projeto Em que você Dá potência Para o motor Na decolagem Elétrica E depois você Tira E você pode fazer Portanto um motor Menor E que consuma Menos combustível Manufatura aditiva Quer dizer Basicamente A gente está falando Aqui de impressão 3D A Embraer Já usa Manufatura aditiva Para peças Do interior Do avião Porque não são Peças críticas De segurança São peças Mais voltadas Para aparência Já é utilizada Em pressão 3D Para isso Para as peças De responsabilidade Estrutural Como por exemplo As que prendem O trem De pouso Não são utilizadas Ainda Pouso automático Os aviões Da Embraer Hoje já podem Fazer Pouso automático O piloto Pode vir E deixar O avião Pousar Sozinho Na pista Sem interferência Dele Mas a tecnologia O nível Tecnológico Ainda não permite Que você tenha Só um piloto Na cabine Para você ter Só um piloto Na cabine Você precisa Ter algum sistema De controle Do avião No caso Desse piloto Passar mal Ter um infarto Ou qualquer outro tipo De problema de saúde Então Essa segunda tecnologia Ainda Não está disponível Por isso Não usaram Os aviões Ainda saem Com dois pilotos A manutenção Preditiva Hoje Os motores Dos aviões Não fazem mais Revisão A cada X mil horas Hoje Os motores Dos aviões Ficam na asa Enquanto eles Estiveram em bolsa Porque tem Uma série De sensores Que vão Captando Informações Sobre temperatura Do motor Rotação Vibração De diversas partes Do motor E essas informações Todas Permitem te dizer Quando o motor Precisa ou não Ser substituído Tentaram fazer isso Para monitorar A estrutura do avião Ainda está muito caro Ainda não está Muito maduro Então Para a estrutura Do avião Você ainda para O avião A cada X mil horas Abre todo o avião Olha as estruturas Vê se tem rachadura Faz a inspeção De raio X Porque Você não tem Uma tecnologia Que possa substituir Isso E na parte De proteção Contra gelo O avião Não gosta de gelo Nas asas Gelo nas asas Do avião Derruba o avião Então eles Precisam ter Sistema de proteção De gelo Tem um sistema De proteção De gelo Muito antigo Muito utilizado Que é uma borracha Preta Que a gente coloca Na parte da frente Da asa No bordo De ataque Essa borracha Ela infla Com o ar comprimido Dos motores E ela quebra O gelo Que vai se formando Ali É um sistema Muito antigo Muito confiável Mas dá uma manutenção Absurda Porque essa borracha Descola Da asa Então de tempos Em tempos Você precisa tirar A borracha toda Colar tudo de novo E tem um sistema Elétrico Que esquenta A borda da asa E derrete o gelo Só que esse sistema Elétrico Ou ele consome Muita energia Ou ele não vai funcionar Direito Então não está A tecnologia Não está madura Para colocar Os novos aviões Bom Então agora Vamos falar um pouquinho Sobre risco E retorno De maneira geral Quanto for Maior o risco Maior o retorno Que os investidores Demandam O que que isso Significa O retorno Para o investidor Está relacionado Ao preço Que ele paga Para entrar Num projeto E é por isso Que quanto Maior for o risco De um projeto De pesquisa E tecnologia Se o risco É maior O investidor Quer um retorno Maior Portanto ele quer Pagar mais barato Essa que é a questão Que está por trás Do desenvolvimento É isso Que relaciona O TRL Com o valor Dos projetos De pesquisa E desenvolvimento Quanto mais avançado Você tiver No desenvolvimento Do seu projeto Tanto mais Vale Para o mercado Essa ideia Esse projeto Você chegar Lá no TRL 2 E dizer Ah Eu quero desenvolver Um equipamento Para medir distância Com laser Isso não vale Muita coisa Por quê? Porque você tem que fazer Todo o processo Até ter o equipamento Agora Se você já está lá No nível 5 Você chega Para uma pessoa Olha Está vendo Está vendo isso aqui Está vendo Estes dois equipamentos E mais Esta telinha Aqui Isso aqui Me permite Medir distância Olha aqui Vou te mostrar Distância que está O prédio Da frente Está a 150 metros Distância que está Aquele prédio Do outro lado Do aeroporto Aquele está A 3,5 km Então Quando você mostra Essa funcionalidade Você tem O projeto É muito mais palpável Portanto Ele é muito mais Tem muito mais valor Isso aqui Eu trouxe Alguns exemplos Para vocês De como Que isso está relacionado A criação Da Azul Linhas aéreas No Brasil Imagina lá Em 2007 O David Neillaman Chegou para um bando De investidores E falou Quero criar Uma nova linha aérea No Brasil Gente Vocês dariam dinheiro Para um maluco Que chega para vocês E diz Quero criar uma nova Linha aérea No Brasil O David Conseguiu Ele conseguiu 230 milhões De dólares Para criar Uma linha aérea No Brasil Agora O risco disso É absurdamente grande Em compensação Quando nós fizemos Quando foi feito O IPO Da Azul E mais particularmente Agora No ano passado 2019 Não no ano passado Mas em 2019 A ação da Azul Chegou a valer 73 reais Cada ação da Azul Nós fizemos uma conta O investidor Que deu 20 milhões de dólares Para o David Lá em 2007 Estava recebendo Alguma coisa Entre 240 milhões E 260 milhões de dólares Teve aí um múltiplo Entre 12 e 13 vezes O que ele investiu Em 2007 Então era uma iniciativa Muito arriscada Era Por outro lado Aonde que você tem O retorno Desse tamanho 12 a 13 vezes Do capital investido Então é por isso Que quanto maior For o risco Você espera Retornos Muito maiores Então você precisa Procurar investidores Que tenham Maior ou menor Apetite ao risco Vocês não vão conseguir O investimento Do Banco Itaú Do Banco Bradesco Por uma iniciativa dessas Por quê? Porque são bancos Extremamente conservadores Só vão investir Naquilo que tiver Pouco risco Então isso Você ajustar O perfil Do investidor A expectativa Que você tem De maturação Do seu projeto É fundamental E eu coloquei Mais alguns exemplos Aqui Quer dizer Quando a Embraer Desenvolveu O 190 O risco Era bastante elevado Porque a Embraer Nunca tinha desenvolvido Um avião tão grande E tão complexo Já quando ela Desenvolveu O Embraer 190 E2 Que é o sucessor Dos 190 Repare O risco Já diminui bastante Por quê? Porque ela já fez Um avião igual Já tem uma base De clientes Mais fácil De você vender Então o risco É bem menor Para desenvolver O 190 É muito difícil Foi muito difícil A Embraer Conseguir dinheiro Para financiar o projeto Para desenvolver O 190 E2 Foi muito mais fácil E eu coloquei Um aqui Que é especialmente Provocativo Para vocês A Boeing Desenvolveu 737-8X Isso é assim Risco praticamente zero A Boeing Já tinha milhares De aviões vendidos 737 Os clientes Diziam Poxa vida Eu quero um avião Mais econômico Do que esse Esse avião Eu adoro Então a Boeing Faz aviões Há mais de 100 anos Então o risco É baixíssimo Então ela pôde Conseguir dinheiro Para financiar Esse projeto A um custo Muito baixo Porque todo mundo Achava que o risco Era pequeno Mas eu coloquei Isso aqui Para provocar vocês Que um risco Pequeno Não é sinônimo De risco nenhum Então o 737-8X Teve dois acidentes Ficou um ano e meio Sem poder entregar Nenhum avião Está custando Bilhões de dólares Em prejuízos Para a Boeing Então lembre-se Sempre disso Qualquer projeto Tecnológico Qualquer um Em qualquer área Medicina Aeroespacial Automotivo Qualquer coisa Tem sempre Um grau de risco Envolvido Bom Continuando aqui A gente pode Mal e mal Comparando É assim Que mais ou menos Se comportam Os TRLs Em função Do retorno Esperado Se você tem Um TRL Um Três Você tem Um risco Muito elevado De que o projeto Não se concretize Portanto Você precisa De um retorno Muito elevado O que significa Que seu projeto Vale muito pouco dinheiro Na medida em que você Vai se aproximando Do TRL 9 O teu risco Vai diminuindo Significativamente Teu retorno Diminui Significativamente E portanto O teu projeto Tem maior valor No mercado Então Quanto mais pronta Para o mercado Uma tecnologia Ou processo Tiver Maior Vai ser O valor Dessa tecnologia Para as empresas E encontrar Esse equilíbrio Exato Entre Quando Eu peço Dinheiro No mercado Para completar O meu projeto E Quanto Eu fico De participação Nesse projeto Essa é uma decisão Muito complicada Porque Se eu não for Dar mercado Pegar dinheiro Eu não consigo Terminar o meu projeto Eu não consigo Pegar a minha ideia E levar ela Para o mercado Então eu preciso De mais dinheiro Para financiar isso Agora Se eu faço isso Cedo demais Quem for me dar O dinheiro Vai querer ficar Com a parte do leão No negócio Porque ele está Correndo todo risco Então o momento De você procurar O investidor O momento de você Abrir mão de parte Da propriedade intelectual Do seu projeto É muito crítico Depende Você tem sempre que ser O mais criativo possível Para tentar obter Fontes de recursos Que sejam menos Gananciosas Para que você consiga Reter a maior parte Desse conhecimento Ou do valor Desse conhecimento científico Agora uma coisa Que é importante Que eu queria lembrar Para vocês No Brasil De forma geral O mundo empresarial E o mundo acadêmico É o bêbado E o delegado Eles não conseguem Se entender Os empresários Desconfiam Tremendamente Dos pesquisadores Os empresários Acham que os pesquisadores Os acadêmicos brasileiros São sonhadores Que não tem Nenhum contato Com a realidade Eles nunca fazem Pesquisa Que seja De interesse Do mercado E por outro lado Os acadêmicos Brasileiros Não Os empresários Brasileiros São os idiotas Eles só pensam No lucro A curto prazo Nenhum deles Quer investir A longo prazo Então Ficam os dois De costas Um de costas Para o outro Ninguém consegue Fazer pesquisa E desenvolvimento A sério No país Ou pouquíssimas Iniciativas De pesquisa E desenvolvimento São levadas A sério No país A academia Vive no mundo O mundo empresarial Vive de uma Outra forma Totalmente diferente Não existem Pontes Ligando Esses dois Esses dois Grupos Eu acho que A GITS Eu acho que Pode ser Um bom caminho Para tentar Começar a mudar Um pouco disso Começar a criar Algumas pontes Entre a comunidade Acadêmica E a comunidade Empresarial Porque definitivamente É muito Muito difícil A gente conseguir Promover Essa conversa Eu já tentei Fazer essa promoção Mais de uma vez E lamento dizer Para vocês Nunca tive sucesso Então eu continuo tentando Mas é realmente Muito difícil Eu já tentei 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 Eu já tentei